Predadores cujas presas são outras pessoas. Ele foi a mais eficiente máquina de matar que já vimos. Alguns fazem mais do que só matar. O que ele tentava fazer? Ele ouvia o meu coração e chegou ao ponto de dizer que ia comer o meu coração. Os cientistas dizem que o cérebro pode estar programado para matar. Não faz sentido me manter viva, porque eu tornaria a matar. Eles poderiam ser seus vizinhos. Costumam se misturar à comunidade, porém matam num instante. Um deles, na Hungria, matou mais de 600 e alguns caçam em bandos. Enfermeiras que matam pacientes costumam agir sozinhas. Neste caso, não. Mas algumas pessoas os acham irresistíveis. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por ter me casado com o Richard e ser a mulher dele. Descubra tudo o que precisa saber sobre os assassinos em série. Por que os subarões nunca param de nadar? Estou mais seguro sob uma ponte ou no meu carro? Chegaremos a transplantar um cérebro humano? O que regula a temperatura do corpo? E deixa o sangue quente ou frio? Há mais desastres naturais agora que antes? Por dentro do assunto, assassinos em série. Esses homens são todos grandes assassinos. Mas não são assassinos em série. Para ser considerado um assassino em série pelo FBI, um criminoso precisa matar pelo menos três vítimas. Mas não se trata apenas de uma contagem de corpos. Criminosos como mafiosos e terroristas não se encaixam no perfil. Então, o que torna um assassino em série diferente? Eles se misturam à comunidade. São pessoas comuns. Jamais suspeitaria deles. São brilhantes, charmosos, envolventes. Mas o matariam num instante. Assassinos em série não têm motivos financeiros ou políticos. Eles matam por prazer. Mas esses assassinos são raros. Nos Estados Unidos, de 1975 a 1995, em média, apenas 0,5% dos assassinos eram homicidas seriais. Ted Bundy talvez seja o exemplo perfeito. Um modelo do banco de dados policiais. Seus crimes exibem muitas características típicas de um assassino serial. Ele foi a mais eficiente máquina de matar que já havia entre os assassinos seriais que já estudei. Tornou-se um padrão para avaliar outros da mesma categoria. Eis como sua carreira criminosa começou. Logo após a meia-noite do dia 4 de janeiro de 1974, ele entrou no quarto de Johnny Lenz, uma estudante de 18 anos da Universidade de Washington, e a golpeou com um pé de cabra enquanto ela dormia. Nos seis meses seguintes, ele rastreou e matou mais sete universitárias no estado de Washington. Mas não foi uma onda assassina. Entre os crimes, ele tinha um comportamento social. Um estado aparentemente normal chamado a máscara da sanidade. Ele tinha formação universitária e trabalhava em campanhas políticas locais. Esse alter ego era tão cativante que em seu julgamento ele se tornou um astro da mídia. É minha chance de falar com a imprensa. Contraria a sessão 78204 das leis da Flórida. Eu vou alegar a inocência agora. Até o juiz foi conquistado. É um rapaz inteligente. Teria sido um bom advogado. Adoraria vê-lo atuar, mas você preferiu seguir outro caminho. Bundy era o que o FBI chama de assassino organizado. Planejava as mortes cuidadosamente. Rastreava as vítimas durante semanas. Só um exemplo. Em Murray, Utah, em novembro de 1974, ele se disfarçou de oficial da polícia. Atraiu Carol Derronch até seu carro e tentou algemá-la. Ela fugiu. Porém, muitas outras sucumbiram ao seu charme. Ele fingia estar com o braço ou a perna quebrada para convencer as jovens a ajudá-lo e assim poder aprisioná-las e matá-las. Ele investigava as vítimas durante semanas antes de se aproximar. Invadia seus apartamentos ou carros. Ele as pesquisava para poder fazer a melhor abordagem possível e seduzi-las de modo a fazer o que quisesse com elas e matá-las. Sua fria precisão calculista é típica de assassinos em série. John Wayne Gacy era um negociante bem-sucedido. Dava festas para os vizinhos e se vestia de palhaço para entreter crianças em hospitais locais. Ninguém podia imaginar que havia matado mais de 30 rapazes. Outro assassino, Dennis Rader, era um líder escoteiro e ativo em sua igreja. Mas ele imobilizou, torturou e matou 10 pessoas num período de 30 anos. Há outra coisa que liga Bundy a esses outros assassinos seriais. Ele era um psicopata. Não tinha empatia pelo sofrimento alheio e nenhum remorso por seus crimes. Os psicopatas não costumam ter medo e não reagem à ameaça de punição. Não sentem culpa. Isso não faz parte da constituição psicológica deles. Esses matadores podem não ter consciência, mas sabem que o que fazem é ilegal. Em geral, são julgados aptos a enfrentar um tribunal. São legalmente sãos. Isso nem sempre acontece com os assassinos em massa. Pessoas desequilibradas que surtam e levam outros com eles, como os atiradores de Columbine, Eric Harris e Dylan Klebold. Ted Bundy não surtou. Seu QI era acima da média, ele planejou cuidadosamente as mortes. Mas no fim, não foi esperto o bastante para escapar à punição por seus atos hediondos. E portanto, este tribunal decidiu que você, Theodore Robert Bundy, é culpado de assassinato em primeiro grau e será condenado à morte. Em 1989, após uma década no corredor da morte, a cadeira elétrica tirou a vida de Bundy. Como se captura um assassino serial? O perfil criminal visa descobrir que tipo de pessoa cometeria esse crime. Não exatamente a pessoa que o cometeu, mas que tipo de pessoa. Esses investigadores ultrapassam a linha entre a aplicação da lei e a psicologia. Quando olham uma evidência, esperam pensar ou concluir como o assassino. Essa investigação ou análise criminal, como o FBI a chama, tem alguns estágios cruciais. Analisar a vítima revela algo sobre o matador, em especial quando há um padrão. As jovens universitárias morenas assassinadas por Ted Bundy. Os fugitivos e prostitutas mortas por Gary Ridgway. Esses homens têm uma habilidade inata para identificar mulheres vulneráveis, mulheres ingênuas, mulheres com pouca experiência de vida ou baixa autoestima. O estado da cena do crime talvez seja a maior pista na elaboração do retrato de um assassino serial. Quem era a vítima? Como ocorreu o crime? Quais os esforços para se livrar do corpo? Essas decisões tomadas pelo assassino ajudam o investigador a determinar o tipo de pessoa responsável. Uma pessoa impulsiva age sem pensar. A cena desse crime pode estar muito descuidada. Por outro lado, se a pessoa for fria e calculista, esse tipo de comportamento também aparece na cena do crime. Os investigadores aprendem a pensar como criminoso. Em geral, são homens brancos, muitas vezes com uma mãe ou figura feminina dominante, pai ausente. E à medida que desenvolvem essas personalidades inadequadas, eles sofrem um certo desvio psicológico, digamos assim, e começam a agir entre os 25 e 29 anos. Mas não é fácil penetrar na mente desses assassinos. Um desses assassinos me disse, você vai correr quando está estressado, Dr. Hickey. Eu mato alguém quando estou estressado. Me sinto muito melhor. Eis algo difícil de engolir. Algumas pessoas ganham a vida vendendo objetos relativos a assassinos seriais. Isso se chama murderabilia em inglês. Eis algumas figurinhas de assassinos, gibis, bonecos maleáveis. Até um jogo sobre o tema vendido num saco de cadáver. Às vezes, os próprios criminosos participam desse mercado mórbido. John Wengacy ganhou mais de 100 mil dólares com suas pinturas feitas na prisão. A mais famosa delas o mostrava como Pogo, o palhaço. Pogo, o palhaço, apareceu em capas de discos e CDs e se tornou a sua marca registrada. Uma das minhas peças favoritas e uma das mais exclusivas da coleção é uma pintura que ele mandou de presente para o meu filho. Sua execução só aumentou o valor da sua arte. Mas os familiares de nove das suas vítimas reagiram. Compraram 25 de suas pinturas e as queimaram. Nós demos a essas pessoas uma espécie de status cult, onde provavelmente todo mundo neste país sabe quem é Jeffrey Dahmer, John Gacy e Ted Bundy. Mas duvido que alguém, qualquer um, saiba o nome de uma de suas vítimas. Os governos estaduais também estão agindo. Mais de 40 estados aprovaram leis considerando o ilegal que os assassinos lucrem com seus crimes. A nossa mídia os tornou bem inteligentes, sexys e espertos de tal forma que parecem glamurosos. Mas muito poucos assassinos cereais são desse jeito. Mas a venda indireta desses objetos ainda é permitida na maioria dos estados. Muitas pessoas acham que os Estados Unidos são a capital mundial dos assassinos cereais. Mas alguns desses assassinos mais prolíficos da história não são americanos. Eis três dos piores. Há o monstro dos Andes. Nascido na Colômbia em 1949, Pedro Alonso Lopes alegou ter matado mais de 300 garotas na Colômbia, no Equador e no Peru. Lopes foi preso em 1980, mas libertado pelo governo equatoriano que o deportou para a Colômbia. Seu paradeiro atual é desconhecido. Também há o Doutor Morte. Numa cidade tranquila, no norte da Inglaterra, o Doutor Harold Shipman matou mais de 200 de suas pacientes num período de 20 anos que começou em 1975. Ele injetava doses letais de morfina em suas pacientes idosas. Depois falsificava as fichas médicas para fazer parecer que estavam debilitadas e morreram de causas naturais. Sua trajetória acabou em 1998, quando tentou forjar o testamento da vítima Kathleen Grandy para roubar meio milhão de dólares. Ele se enforcou na cela em janeiro de 2004. E por fim temos a Condessa Vampira. Sim, é verdade. O pior assassino serial da história foi uma mulher. Erjabeth Bertorek foi uma aristocrata húngara do século XVI. Ela só foi acusada de 80 assassinatos, mas segundo rumores, matou cerca de 650 mulheres. Ela atacava camponesas, mordendo sua carne enquanto as torturava até a morte. Ela também bebia e se banhava em seu sangue. Ninguém ousava prender uma Condessa, mas isso mudou quando começou a matar garotas nobres. Ela morreu em 1614, após três anos e meio de prisão. Alguns assassinos fazem mais do que beber o sangue de suas vítimas. Eles comem sua carne. No dia 22 de julho de 1991, Tracy Edwards fugiu correndo de um prédio em Milwaukee. Havia acabado de escapar da casa de Jeffrey Tammer. Quando a polícia investigou o apartamento mal cheiroso, achou partes de corpos em potes com formol, carne humana no freezer e uma cabeça decepada no refrigerador. Depois, Tracy Edwards deu ao tribunal um resumo horrível da maneira de agir de Tammer. O que achou que ele fazia com a cabeça? Ele ouvia o meu coração e chegou ao ponto de dizer que ia comer o meu coração. Necrofilia, adoração satânica e canibalismo faziam parte do ritual grotesco. Mas Tammer com certeza não é o único canibal em série. Arthur Shawcross matou duas crianças em 1972. Foi preso e libertado 15 anos depois. Ele se mudou para Rochester, em Nova York, e nos dois anos seguintes matou 11 mulheres. Ele alega ter comido partes de três de suas vítimas. Eu cortei partes do corpo e as consumi. Porque eu não sei. O canibal Andrei Chikatilo, conhecido como Estripador de Rostov, matou pelo menos 53. Em 1931, durante a fome ucraniana, seu irmão Stefan desapareceu, supostamente raptado e comido por vizinhos esfomeados. Ele atribuiu seu apetite por carne humana a essa experiência na infância. Esses canibais têm uma coisa em comum. Foram todos presos. Mas ainda há um à solta. E Seys Sagawa confessou ter matado e comido um estudante holandês em Paris em 1981. Eu levei o corpo para o banheiro e comecei a cortar. Eu escolhi um pequeno garfo e tentei espetar, mas não consegui. Então eu peguei uma faca grande e enfiou. As autoridades francesas confinaram Sagawa num hospital para criminosos insanos. Os franceses acabaram deportando Sagawa para o Japão. Ele ficou num hospital psiquiátrico por apenas um ano, quando os médicos o declararam curado e lhe deram alta. Ele se tornou uma celebridade cultuada no Japão. e alega que não voltará a matar. Algumas pessoas odeiam que eu apareça em público. Dizem que eu sou um canibal, um assassino. Às vezes eu me pergunto por que eu estou vivo. Eu deveria estar morto. Criação Natureza O que gera esses monstros? Eles nascem ou se tornam assim? Ao lidar com assassinos em série, o fator sociológico relevante são os maus tratos sofridos na infância. Um estudo do FBI sobre 36 predadores sexuais e assassinos seriais condenados revelou algumas estatísticas perturbadoras sobre suas infâncias. 74% relataram abuso psicológico, 42% foram abusados fisicamente e 43% foram abusados sexualmente. Mais de 50% tiveram pais com históricos de doenças mentais ou fichas criminosas. Por exemplo, quando o assassino serial Edmund Kemper tinha oito anos, sua mãe, mentalmente desequilibrada, o mantinha trancado no porão. Edmund Kemper tinha muita raiva das mulheres e se sentia impotente diante da mãe. Ele queria se vingar da mãe e também queria controlar as outras mulheres. 17 anos depois, a mãe de Kemper se tornou uma de suas últimas vítimas. Eu decepei sua cabeça e depois degradei seu cadáver. E é isso. Seis garotas mortas devido à forma como criou seu filho e à forma como seu filho foi criado. A mãe de Henry Lee Lucas o espancava e o obrigava a vê-la se prostituir em sua pequena cabana. Ela também o mandava à escola vestido de menina. Anos depois, ele matou 11 pessoas. O pai alcoólatra de John Wayne Gacy o espancava selvagemmente e o ridicularizava chamando-o de homossexual. Embora Gacy tenha se casado duas vezes e tido dois filhos, ele torturou, violentou e matou 33 rapazes. A maioria das vítimas de abuso infantil não se torna um assassino serial. Porém, as evidências mostram que isso pode ajudar a criar um assassino. A maioria das pessoas acha que os assassinos seriais são todos homens brancos. Mas isso está errado. Deem uma olhada na assassina serial Irene Werners. Ela se virava com dificuldades como prostituta de beira de estrada na Flórida. Em 1989, as pessoas começaram a achar cadáveres masculinos no mato ao lado das rodovias. Também acharam carros abandonados, manchados de sangue. Às vezes, no outro lado do estado. Balas de uma arma de calibre 22 mataram todas as sete vítimas. Mas, como todos os assassinos, ela deixou pistas. O analista da perícia examinou o apoio de braço do lado do motorista e o removeu. Ao remover o apoio, ele percebeu que algo parecia ser uma impressão de mão ensanguentada. As impressões nos carros combinavam com as obtidas no Centro Nacional de Dados sobre Informações Criminais. Werners já tinha uma longa ficha criminal por prostituição e assalto. Ela alegou que atirou nos homens para se defender após eles tentarem violentá-la. Mas o padrão da matança sistemática era claro demais para os jurados ignorarem. Ao receber a sentença, ela revelou a profundeza de seu ódio. Não faz sentido me manter viva porque eu tornaria a matar. Eu tenho muita raiva, muito ódio dentro de mim contra este mundo. Em outubro de 2002, uma injeção letal matou Aileen Werners. Mas será possível que seu destino tenha sido decidido nos primeiros momentos de sua vida? O psicólogo Adrian Reigns estudou as mentes de assassinos. Com certeza há um embasamento cerebral para o comportamento criminoso e violento. O cérebro de indivíduos psicopatas e violentos é bem diferente do nosso. É diferente em termos de funcionamento e até mesmo fisicamente. A neuroimagem mostrou que os criminosos violentos têm menos 11% de células cerebrais em seu córtex pré-frontal. Essa é a parte do cérebro responsável pela empatia, senso de humor e personalidade. Danos significativos ao córtex pré-frontal poderiam criar uma pessoa que torturaria e mataria sem remoto. Inúmeros assassinos seriais têm uma história de lesão cerebral. Aileen Werners pode ter sofrido lesão cerebral durante sua apresentação pélvica. E quando adolescente, Arthur Shawcross sofreu graves lesões na cabeça. Aos 18 anos, fui atingido aqui por uma marleta. Esta marca resultou de uma discussão no colégio. Mas Shawcross também tinha um cromossomo Y extra. Algo mais encontrado em criminosos violentos que na população em geral. E os médicos também notaram que alguns assassinos seriais têm batimentos cardíacos baixos em descanso e baixos níveis de alerta. Esses distúrbios podem alimentar uma necessidade de estímulo extremo. Eles procuram excitação devido ao baixo nível de alerta, além do fato de não terem consciência e nem remorso. Se há um componente biológico na matança serial, será que esses assassinos poderiam ser curados? As autoridades administraram drogas a alguns tipos de condenados. Em 1996, a Califórnia se tornou o primeiro estado a aprovar uma lei de castração química. Molestadores de crianças reincidentes tiveram de tomar uma droga para suprimir seu impulso sexual. Tepo Provera é um contraceptivo, mas em homens ele baixa os níveis da testosterona, equivalendo aos de um garoto pré-adolescente. Esse tipo de tratamento também poderia funcionar em assassinos seriais. Neuroimagens mais precisas podem identificar futuros infratores violentos. Vai chegar um ponto em que poderemos dizer logo no início da vida de uma criança que ela tem 80% de chances de se tornar um criminoso violento quando crescer. Ser acusado de crimes futuros que talvez jamais cometa soa como ficção científica e também um campo mental ético. O que fazemos como sociedade e quando eles nascem? Nós os descartamos ou cuidamos para que não nasçam? O tempo gasto para rastrear os assassinos envolve o policiamento local. Policiais da área batem nas portas e fazem perguntas. Mas os assassinos seriais costumam se deslocar. As cenas dos crimes de um matador podem se espalhar por centenas de quilômetros. Agora a tecnologia está ajudando a lei a achar elos entre os homicídios não esclarecidos por toda a América. O programa de prisões de criminosos violentos do FBI, chamado WICAP em inglês, é um banco nacional de dados que busca semelhanças entre mortes aparentemente sem conexão. O programa observa as características comportamentais dos crimes violentos. Os instrumentos, as ferramentas usadas para cometer o ataque, onde a vítima encontrou suspeito, onde foi vista pela última vez a posição do corpo quando foi encontrado. A ideia do programa remonta a 1956 em Los Angeles. Três mulheres foram mortas após posarem sugestivamente para capas de revistas de crimes. O detetive Pierce Brooks prendeu um fotógrafo desonesto chamado Harvey Glethman. Brooks havia pego o culpado, mas decidiu não encerrar o caso. Estava convencido de que Harvey Glethman havia cometido crimes em outros locais dos Estados Unidos. E a lei desconhecia esses fatos. Ele foi à biblioteca, pesquisou os jornais atrás de outros crimes cometidos por Harvey Glethman. Brooks pediu ao departamento de polícia para montar um computador que cruzasse as informações sobre os crimes ocorridos em todo o país. E naquela época o chefe simplesmente riu dele, dizendo que aquilo envolvia um milhão de dólares por computador e precisariam de um quarteirão inteiro. Não tinham dinheiro e nem espaço. Mas os tempos e a tecnologia mudaram. Sua ideia envolvendo um computador central de crime se realizou no início dos anos 80. Evoluiu de uma lista contendo detalhes básicos da cena do crime fornecidos por um departamento de polícia local a uma espécie de enciclopédia de pistas não tão óbvias. Até mesmo o assassino serial Ted Bundy aconselhou o FBI sobre como melhorar o sistema. Ele olhou o formulário do Vice-Cap e nos deu algumas sugestões que foram incorporadas, melhorando esse formulário. Também é extremamente importante ter a perspectiva do bandido. Um de seus maiores sucessos foi quando ajudou a prender o assassino da ferrovia. Em 1999, os investigadores do Vice-Cap acharam conexões entre nove assassinatos ocorridos em três estados. Todos os ataques ocorreram perto dos trilhos de ferrovias. A polícia local de cada região não fazia ideia sobre os outros crimes não solucionados, até que o Vice-Cap corrigiu essa falha na comunicação. Com as jurisdições diferentes agora dialogando, eles descobriram mais similaridades. Em cada um dos casos, o criminoso golpeou a vítima com um objeto achado na cena do crime. O assassino também violentava as mulheres e roubava pequenos objetos de valor. Porém, o mais importante é que foram impressões digitais que ligaram um homem a três dos crimes. Quando vimos a semelhança, percebemos que tínhamos casos no Texas e casos em Kentucky. Era um passageiro da ferrovia e, obviamente, cruzava o país. Então, nós começamos a procurar. Mais de 200 agentes saíram atrás do assassino da ferrovia. A investigação chegou às manchetes e começaram a surgir mais pistas. As autoridades se concentraram em Angel Recendiz, um imigrante ilegal do México com uma longa história de crimes cometidos nos dois lados da fronteira. O FBI o colocou na lista dos dez mais procurados. Também o vinculou a outros 200 crimes no México. A família de Recendiz o convenceu a confessar e a se entregar às autoridades dos Estados Unidos. Não se sabe quantas pessoas ele matou. Mas graças ao Vice-Cap, a matança terminou. Um tribunal do Texas o condenou à morte por injeção letal. A lei nem sempre precisa de tecnologia para capturar assassinos. Quanto mais matam, maiores são as chances de cometerem erros. Uma das razões pelas quais esses assassinos são pegos é o que chamo de fator ambição. Sentem-se confortáveis com o que fazem e acham que a polícia é idiota, que jamais serão pegos. Continuam cometendo crimes quando, na verdade, a polícia já se concentrou neles. E cometem mais um. Nem sempre há uma falha clássica na cena do crime que leva a polícia ao assassino serial. Às vezes é algo tão mundano quanto uma infração de trânsito. O filho de Sam, David Berkowitz, matador que aterrorizou os nova-iorquinos no final dos anos 70, matou seis pessoas, até que uma multa de trânsito levou à sua prisão. No dia 31 de julho de 1977, ele estacionou seu carro em frente ao hidrante, antes de atirar na cabeça de Stacy Moskowitz e Bob Violante. Ao retornar ao carro, ele rasgou a multa e ficou parado o tempo suficiente para uma testemunha poder fazer uma descrição detalhada. Até mesmo um dos mais astutos assassinos seriais, Ted Bundy, foi preso por um policial de rua atento. O patrulheiro viu Bundy dirigindo seu carro favorito, um Volkswagen roubado. Ele escolhia esses carros porque podia remover o assento do passageiro e ter mais espaço para raptar e dominar as vítimas. O policial de Pensacola, na Flórida, viu a placa do carro roubado e teve início a jornada sem volta de Bundy até a cadeira elétrica. Outros assassinos seriais cometeram erros mais tolos. O assassino do facão, Juan Corona, poderia escapar impune da morte de 25 homens, mas deixou recibos com sua assinatura em algumas covas. O assassino britânico Dennis Nelson deve sua prisão aos seus métodos cruéis de descarte. Ele matou 12 rapazes, esquartejou os corpos e tentou usar o vaso sanitário para se livrar de alguns órgãos. E isso entupiu o encanamento de todo o prédio. O encanador avisou a polícia quando achou partes de corpos no esgoto e Nielsen foi logo preso. O assassino Dennis Rader levou a arte de ser preso a um nível inteiramente novo. Ele tirou pelo menos 10 vidas em Wichita, na área de Kansas, entre 1974 e 1991. Ele amarrava, torturava e matava suas vítimas. Após a mídia perder o interesse, ele deu pistas sobre sua identidade numa série de cartas para as estações locais de TV. Mas a vaidade foi sua ruína. Ele forneceu tantas pistas às autoridades que elas resolveram o mistério em 2005. Se você achava que um assassino serial era ruim, que tal um grupo inteiro deles? Uma notória série de assassinatos começou em 1983 no Hospital Geral de Lenz, em Viena. Tudo começou quando uma paciente idosa pediu a Waltraud Wagner, uma auxiliar de enfermagem de 23 anos, que desse fim ao seu sofrimento. Ela atendeu e deu à mulher doente uma overdose de mofina. A sensação de poder deve tê-la atraído. Mas não só ela. Pouco depois, outras três enfermeiras do turno da noite se uniam a ela. Houve casos de assassinatos no hospital antes, mas este caso envolvia quatro pessoas que se conheciam. Logo passaram das esporádicas mortes misericordiosas por injeção letal para o assassinato imediato de pacientes. Supostamente dos que incomodavam mais. Um dos métodos preferidos da equipe era a suposta cura pela água. As enfermeiras forçavam água para dentro dos pulmões do paciente. A morte dolorosa podia ser atribuída a uma causa natural de fluido nos pulmões. Após seis anos, essas mulheres haviam matado pelo menos 49 pacientes. Talvez jamais fossem pegas se alguém, por acaso, não tivesse as ouvido rindo e se vangloriando de seus crimes. Para os famosos parceiros de crime Paul Bernardo e Carla Romolka, conhecidos como Kenny e a Barbie dos assassinos seriais, o amor agia de formas mortais. Eles se conheceram numa boate em Toronto em 1987. Ele tinha 23 e ela 17. Começaram a namorar. Três anos depois, sua versão de uma escapada romântica envolveu o rapto, estupro e assassinato da irmã de 15 anos de Carla. Eles gravavam os crimes em vídeo. Numa cena, posaram bem vestidos para a câmera antes de violentar uma adolescente. Eles se casaram numa cerimônia extravagante no dia 29 de junho de 1991. No mesmo dia, o corpo desmembrado de uma das vítimas foi achado envolto em concreto num lago. Mas não houve um final feliz para esses dois. No começo de 1993, Bernardo espancou tanto a esposa que ela precisou ser hospitalizada e se virou contra ele. Em troca da confissão completa, o governo canadense reduziu sua pena para 12 anos. Ela foi solta em 2005 e agora vive sem restrições na província de Quebec. Bernardo, que admitiu ter estuprado e matado pelo menos 25 garotas, continua na prisão. A maioria das pessoas sente repulsa pelos assassinos seriais e seus crimes. Mas algumas sentem atração por eles e até se apaixonam. Algumas são cultas, algumas são bonitas, algumas são mães, são esposas. Não parecem ter nenhum motivo especial para se envolver com assassinos seriais. Verônica Campton disse que queria entrevistar o estrangulador da colina, Kenneth Bianchi, para uma peça que escrevia sobre um assassino serial de mulheres. Ela o visitou na prisão e logo se apaixonou. Campton concordou em cometer um assassinato similar. Esperavam que as autoridades pensassem que o verdadeiro culpado ainda estivesse solto e libertassem Bianchi. Ela conseguiu atrair uma mulher até um motel, mas sua pretensa vítima a dominou e chamou a polícia. Diante desse fracasso e do fato de ela também acabar presa, o interesse de Bianchi por Campton arrefeceu. Depois ela se apaixonou por Ted Bundy e pelo matador de Sunset Strip, Doug Clark. Clark até lhe enviou um cartão com um corpo de mulher sem cabeça. No caso do bonitão Ted Bundy, ela não foi a única a se envolver. O matador de universitárias recebia centenas de cartas de admiradoras. As mulheres iam ao seu julgamento vestidas como suas vítimas, copiando até o estilo dos cabelos. Você tenta se pôr no lugar dele e imaginar como ele se sente ao olhar para o travesseiro manchado de sangue, se ele realmente fez aquilo ou não. Carol Ann Bundy conheceu Bundy no estado de Washington e depois o seguiu até a Flórida para o seu julgamento. Em 1980, aproveitando-se de uma lei da Flórida que diz que as declarações matrimoniais feitas em um tribunal tinham valor legal, eles se casaram. Tudo aconteceu durante o proferimento da sentença. Carol, quer se casar comigo? Sim. Então me caso com você. Sim. Ninguém sabe como, mas nesse ano ela concebeu um filho do assassino. Também houve uma competição feroz pela afeição do rastreador noturno, Richard Ramirez. Tão feroz que apesar de sua condenação em 43 condados, inclusive 13 assassinatos medonhos e 11 ataques sexuais, ele logo ficou conhecido como o Romeu do Corredor da Morte. Algumas gostam da ideia de um assassino serial porque ele é um macho alfa. Algumas querem se tornar suas confidentes. Outras refletem traumas causados por um pai abusivo e violento. De todas as mulheres que o visitaram e escreveram cartas, inclusive uma jurada que votou pela pena de morte, foi a editora freelance de uma revista, Doreen Leoy, que levou a melhor. Em 1998, Ramirez a pediu em casamento. Oito anos depois, na sala de visitas principal da prisão de San Quentin, na Califórnia, houve a cerimônia e ela finalmente realizou o sonho de se tornar a senhora Richard Ramirez. Eu quero dizer aqui, eu estou muito feliz por ter me casado com o Richard e muito feliz por ser a mulher dele. Se alguém lhe pedisse para citar o mais famoso assassino serial de todos os tempos, é provável que sua mente viajasse até as ruas enevoadas de Londres do século XIX. Ninguém sabe o nome verdadeiro desse homem, mas todos conhecem o seu apelido. Jack, o estripador. Seus crimes horrorizaram a sociedade e causaram frenesia na mídia. Jack, o estripador, matou pelo menos cinco prostitutas nas ruas do Sordidoo East End de Londres. Ele nunca foi pego. Mais de um século depois, os investigadores ainda lutam para identificá-lo. E principalmente devido aos locais onde cometeu quatro dos cinco crimes, eram locais externos, foram nas ruas ou num quintal. Um crime de alto risco. Em outras palavras, quem quer que fosse, era quase alheio ao risco. Minutos após matar sua terceira vítima, ele retalhou a quarta numa praça pública que era patrulhada pela polícia cada 15 minutos. Hoje, os investigadores do FBI odulariam Jack, o estripador, como um matador desorganizado. Ele era imprevisível, talvez até psicótico. Não tentava ocultar as evidências, mutilando os corpos num frenesi. Ele também gostava de se vangloriar em cartas enviadas à polícia e à mídia. Foi nessas cartas que o assassino atribuiu a si mesmo o apelido famoso. Uma delas, a famosa Carta do Inferno, continha um pedaço de rim humano. A mídia do século XIX nunca tinha visto nada assim. Jornais do mundo todo, cerca de 300 jornais cobriam Jack, o estripador. O caso do estripador ainda é o maior mistério criminoso da história. Os suspeitos incluem todos, desde os membros da família real, até o Madil, a estripadora. Não creio que um dia alguém venha a saber quem foi Jack, o estripador. Mesmo que surjam evidências nos dando uma boa indicação de quem era, a maioria das pessoas não quer que o mistério seja solucionado. Se não conseguiram provar nada 111 anos atrás, não vão provar agora. Isso não impede os turistas que pagam até 53 dólares para refazer os passos através do East End de Londres. Mas Jack, o estripador, não é o único que escapou em pune desses assassinatos. Segundo as estimativas do FBI, há entre 35 e 50 assassinos seriais à solta nos Estados Unidos hoje. O matador do zodíaco aterrorizou São Francisco no final dos anos 60. O matador baleava pessoas sentadas em carros estacionados. Suas cartas e telefonemas para a polícia e mídia local alertavam as pessoas para manterem as irmãs, filhas e esposas longe das ruas. Em 1970, após matar 49 pessoas, o zodíaco parou. Mas nunca foi pego. Um número enorme de assassinatos afligia Juarez, no México, desde 1993. Cerca de 400 mulheres foram achadas mortas ou dadas como desaparecidas. Os investigadores descobriram corpos violados e estrangulados jogados no deserto. Alguns jaziam lá há anos. A polícia local prendeu mais de uma dúzia de suspeitos nesses anos, sempre torcendo para que isso cessasse a matança. Mas o número de mortes continuou a subir. O matador da rodovia I-45 vem caçando vítimas desde 1971 por todo o sudoeste americano. Pelo menos 32 pessoas foram vistas vivas pela última vez nesse trecho da rodovia do Texas, entre Houston e Galveston. As moças, em geral baixas, esguias e morenas, simplesmente desapareceram na noite. O último assassinato ocorreu em 1999. Mas a polícia acredita que o matador pode voltar a atacar. A verdade afavorante é que no mundo todo há muito mais assassinos seriais ainda a solta. Há países que nem mesmo admitem a possibilidade de ter um assassino serial. Então é muito difícil saber quantos assassinos seriais existem por aí. Eles são muito bons. Eles mentem e você acredita em tudo o que eles dizem. São farsantes e ardilosos. E estão vivendo entre nós. Assassinos em sério. Eis alguns fatos sobre eles para impressionar os fãs do gênero. Se acha que é fácil identificar um assassino serial, lembre-se de que Ted Bundy trabalhou numa campanha política. John Wayne Gacy atuava como palhaço em festas infantis. E Dennis Reuter era um líder de escoteiros. Consta que o assassino serial mais prolífico da história foi uma condessa húngara do século XVI, que bebia e se banhava no sangue das vítimas. Há mais chance de você ser atingido por um raio duas vezes do que ser morto por um assassino serial. E finalmente, no futuro, as autoridades poderão identificar os assassinos seriais antes que cometam um crime, graças à avançada tecnologia da neuroimagem. Versão brasileira, DPN Santos. DPN Santos. DPR. Legenda por Sônia Ruberti